E o clima tá muito quente, né? A gente sente na pele todos os dias. Combinado com a falta de chuva, quem também deve sentir são os produtores de soja. Existe aí a possibilidade de atraso no plantio em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná, a chamada zona da soja. Pra falar sobre isso, a gente recebe aqui no Agronoite, Felipe Reis, ele é analista de culturas da Geoses Brasil. Oi, Felipe, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Daniela. Tudo bem? É sempre um prazer participar do programa junto com vocês. Felipe, fala pra gente, então, um pouco dessa situação, dessa expectativa aí de atraso no plantio da soja, nesses estados que a gente comentou agora. Exatamente, Daniela. Nós temos uma previsão climática de uma baixa precipitação, principalmente agora pra Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso, ali o centro-sul de Mato Grosso, sudeste e sudoeste de Mato Grosso também deve ter uma baixa precipitação, assim como o sul de Goiás e boa parte do Paraná. E falando aí dos principais produtores. Rio Grande do Sul deve ter um bom volume de chuvas, pensando aí não só na soja pro trigo também. São Paulo, Minas Gerais, são outras regiões onde o volume de chuvas deve ser baixo para os próximos dias. E essa baixa precipitação deve vir com possibilidades de temperaturas próximas dos 40 graus, principalmente pra região de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. As altas temperaturas devem aumentar a evapotranspiração e manter, então, a umidade do solo de 20% a 30%, até 40%, dependendo da região do Mato Grosso do Sul, do Paraná, abaixo da média. Isso pode fazer com que os produtores esperem um pouquinho mais para iniciar a semeadura. Do lado positivo, o centro-norte, norte e noroeste, nordeste, desculpe, é de Mato Grosso, deve ter bons volumes de chuvas nos próximos dias. Possibilidade aí de 20 a 30 milímetros até o final do mês, assim como o centro e centro-norte de Goiás. Nas demais regiões, os volumes de chuvas devem ficar aí até 5, 10 milímetros, dependendo do estado. Muito bem, Felipe. Você falou aí da região do Mato Grosso do Sul, que deve chegar a temperaturas altíssimas aí, né? A previsão é que chega até 44 graus, é muito quente, né? Qual que é a principal consequência, principalmente pra essa região aí que tem essa temperatura muito alta aí pra essa época? Pensando aí pra soja, o ciclo da soja, os produtores ainda não começaram a semear, ou se começaram, estão bem no início ainda. O principal problema é que vai manter a umidade do solo bem abaixo da média, né? Isso seria um problema ainda maior se ocorresse já no meio do ciclo. Eles ainda podem esperar um pouquinho pra começar a plantar. Então, é bom analisar, acompanhar a previsão dia a dia, pra esperar voltar a chover um pouquinho mais. As temperaturas devem cair no final dessa semana, início da próxima, as temperaturas máximas. Nós devemos ter uma possibilidade de próximo de 44 graus em algumas regiões, mas após esse pico, as temperaturas máximas devem voltar a cair. E entrando aí no ciclo da água já, época das águas, o volume de chuvas deve aumentar. Com as temperaturas um pouquinho mais baixas, temperaturas um pouquinho mais baixas, é esperado que a umidade do solo suba. Aí então, no início de outubro, primeira quinzena e segunda quinzena de outubro, caso tudo corra conforme esperado, se nós tivermos um cenário positivo, a umidade do solo deve aumentar, os produtores devem dar um ritmo maior pro plantio. E vamos esperar que nós não tenhamos uma seca tão intensa nesse próximo ciclo como nós tivemos no passado. Muito bem, Felipe. A gente sabe que o volume de chuvas em setembro, a expectativa é que seja maior do que nos últimos dois anos. Mas ainda assim, a umidade do solo deve continuar abaixo da média. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão pra gente. Exato. Setembro foi um mês de muito pouca chuva em 2020 e 2019. Então, não é porque nós vamos ter chuvas, volumes de chuvas maiores do que esses dois últimos anos, que serão bons volumes de chuvas. A gente faz a média dos últimos dez anos, por exemplo, os volumes de chuvas em setembro de 2021, ano atual, devem ficar abaixo dessa média dos últimos dez anos. Então, a sugestão é realmente que o produtor espere um pouquinho mais, pelo menos até chegarmos aí no início de outubro, acompanhando as previsões. E aí, caso a gente tenha um outubro mais positivo, principalmente do que foi em 2020, que foi um ano bem seco nessa reta final de setembro, outubro e início de novembro, apenas aí em novembro que o plantio ganhou um ritmo maior, a gente possa acelerar o ritmo de plantio para Mato Grosso do Sul, para o centro-oeste do Brasil. E até porque em 2020 também tivemos um atraso aí no plantio, né, Felipe? Exato. O atraso do plantio da soja, o atraso do ciclo da soja, resultou aí do atraso também não apenas da colheita, obviamente, da soja, como da semeadura do milho safrinha. A gente viu aí todo o problema que nós tivemos neste ano, porque uma boa porcela ainda das lavouras em campo, nós tivemos três geadas no espaço de cinco semanas, bem tarde já no ciclo, mas como nós tivemos um atraso no plantio, ainda tinha bastante milho para ser colhido e que teve um dano, um dano ainda para essas lavouras em campo. Então, caso haja esse atraso da soja, nós podemos rever esse cenário no ano que vem. Por enquanto, o cenário está um pouquinho mais positivo, porque já começou a voltar a ter previsão de chuvas no centro-norte de Mato Grosso, algumas regiões de Goiás, certo? E no sul do país, no Rio Grande do Sul. Até a gente que mora aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, a gente sente essa secura rezando aqui por um pouquinho de chuva também, inclusive também, claro, para o nosso produtor rural que está aí, literalmente, cedendo pelas águas. Felipe Reis, analista de culturas da Geosis Brasil, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e até a próxima. Tchau, tchau. E aí